No vídeo de hoje eu vou levar minha filha do Tivo pela primeira vez na casa do Enaldinho. Tá animada, Lili? Tá muito! Você já foi na casa do Enaldinho alguma vez na sua vida? Na casa dele não, mas eu fui na Hello House antiga. Ah, entendi. Ela já foi na Hello House antiga, mas na casa do Enaldinho oficial, não. Inclusive é a casa onde a gente faz todas as gravações, sabia? Tem muitos anos que a gente grava lá, sabia? Eu não sei o que é isso não, mas eu até fui pro canal dele. Ah, então se você assiste você vai saber que casa que é. Vambora. Vamos lá. Entra aí, vai lá pro outro lado, senta. Amor, prepara a Lili aí dentro e vambora pra casa do Enaldo, mano. Acabamos de chegar aqui no condomínio do Enaldo. Lívia, você sabe qual casa que é? Não. Não sabe? Aponta pra uma que você acha que é. Tem várias por aí, ó. Olha esses meus vídeos, só não lembro qual é a casa. A casa é essa aqui, ó. A gente tá de frente pra ela. Eu tava tentando que era ela mesmo. Ah, tava pensando, né? Pois é, então vem, dá a mãozinha pra Dinda aí e bora entrar na casa do Enaldo. A gente chegou mais cedo, tá ligado? Ou seja, tem uma grande chance de nem todo mundo ter chegado ainda. Mas pelo menos a Lívia já vai conhecendo como é. Gente, a Lívia tá aqui agora, ó, no sofá. Porque o Enaldo não tinha chegado ainda pra gravar. Tá assistindo o desenho? Tô. Sabe quem acabou de chegar? Não. O Enaldinho. Você quer ir lá ver ele? Quero. Então vamos lá, ó. Tira o fone. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Vem comigo, vem. Dá a mãozinha aqui, ó. Aqui, isso. Vem. Calma aí, ó. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra ele vir aqui. Fica de costas. Fica de costas. Eu vou pedir pra vir aqui. Ó. Ó quem tá chegando. Olha pro lado. Não. Pode abrir o olho e olha pro outro lado. E aí, Lívia. Como é que você tá? Oi. Hã? Tá bem? Sim. Quanto tempo que eu não tive, você lembra de mim? Não. Não lembra de mim? Não. Como assim você não lembra de mim, Lívia? Ele tava no meu aniversário, você não lembra? A gente conversou um tempão junto. Eu prometi que eu ia te dar um brinquedo naquele dia. É verdade, hein? Eu vou te dar hoje o brinquedo. Você tem que cobrar o brinquedo. Fala assim, você não me deu até hoje? Você não me deu até hoje. Mas eu vou te dar hoje o brinquedo. Ah, tá vendo? Mano, nós vamos gravar hoje? Sim ou nem? Então toca aqui. Vambora gravar todo mundo, então. Bate aqui, bate aqui. Bora começar o vídeo. Rapaziada, o vídeo tá rolando, mano. A Lívia tá se vendo super bem. Ela tá gravando um vídeo com a Naldinha. E, mano, ela tá em choque, tá ligado? Ela não tá nem acreditando. Porque ela sempre assistiu os vídeos e agora ela tá simplesmente participando. É, gente. Lívia acabou o vídeo aqui, né, Lili? Agora ela tá comendo... O que que é isso aí? Alfajor? Tá gostoso? Ah, é? A câmera já tá desligada. Tudo gravado. E agora é hora de ir embora, né, Lili? Sim, você ganhou. O que que você ganhou? O boneco do Naldinho. Sério? Ganhei. Meu Deus. Ela ganhou o boneco do Naldinho, mano. Eu quero ver esse boneco do Naldinho dela. Porque você lembra o que que você fez com o meu boneco do Naldinho, né? Mas a gente vai encontrar esse contato. E a gente tirou tudo de errado que tava nele. Entendi. Você vai ver o que eu vou fazer com o seu boneco. Tô brincando. Eu não vou fazer nada com o seu boneco, não. Mas, pelo menos, serve de aprendizado pra você nunca mais fazer aquilo com o meu, né? Sim. Então, tá bom. Lili, vou te mostrar pela primeira vez o estúdio do Naldinho. Você quer ver? Quero mostrar. Então, vamos entrar, ó. Já pra começar, você já tá vendo que tá bagunçado, né? Sim. Olha só. Tem uma prateleira, ó. Cheia de coisas que a gente usa nos vídeos, sabia? Não, eu ia ver a prateleira do vídeo. Nossa, é muito grande essa prateleira. Quantas coisas tem? Tem muita coisa aqui. Olha pra você ver. É um spinner. É um spinner. Um diamante. Um diamante. Olha que legal. É o Huggy Wuggy na versão, como se fosse um vasinho de planta. É, ele fala. Ele fala. Só que acho que ele tá desligado agora. Tem várias coisas, ó. Tem um brinquedo do Naldinho. Tem aqui uma tartaruga ninja. Tem aqui também tec-dec. Você já brincou de tec-dec? Sim. Espirrou. Já brincou de tec-dec? Não. Não, brincou de tec-dec? Pois é. Tem vários tec-decs aqui também. Uma barra de ouro. Caramba, Lívia. Você sabe que com isso aqui a pessoa fica rica, né? Sim, eu sabia disso. Pois é. Tá aqui, ó. Uma barra de ouro inteira. Qual que foi a coisa que você mais gostou até agora aqui nessa prateleira? Eu mais gostei até agora nessa prateleira. O diamante. O diamante. É. Deu pra ver que a Lívia gosta bastante de dinheiro. Inclusive, Lili, olha ali, ó. A mesa onde a gente grava os vídeos. Tem muita coisa em cima dela, né? Mas é ali que a gente grava todos os vídeos. Inclusive, você gravou um vídeo aqui hoje, não foi? É, eu gravei mesmo. O que você fez no vídeo? Teve que desenhar esse sorvetinho de conta. Ah, teve que desenhar esse sorvetinho aqui, ó. E qual que ficou mais legal? O meu, né? Ah, você acha que foi o seu? Eu não sei. Eu tinha que ver os dois pra ver qual que eu ia gostar mais. Enfim, mano. Tem várias coisas aqui, mas como tá uma bagunça... Ah, Lívia, tem um lugar que você não conheceu ainda. Sério? Sério. Ali dentro. Vai lá pra você ver. Vai lá pra você ver. Voa lá. Olha o tanto de coisa que tem. Nossa, o que você falou? Mas que bagunça. Isso foi o que você percebeu? A bagunça? Não, olha só. Tem várias coisas, ó. Trolagens, enigmas de madeira, maquiagem, confetes e isopor. Tem várias coisas aqui. Tá tudo bem, gente. Isso, sabe o que é isso aí? Não. É negócio de festa. É aquele negócio que você faz assim, ó. Eita. É melhor deixar aqui. Eu não sei se era pra saberem que a gente fez isso. Deixa aí. Vamos sair daqui rápido. Vem, 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 vem. Vocês vão saber que é a gente. Vai, 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 vai. Melhor a gente sair daqui por um tempo. Depois a gente volta. Bom dia, rapaziada. Já estamos aqui em casa. E olha só quem gravou um vídeo com o Rinaldinho. Eu ganhei um boneco autografado. Verdade. Ganhou mesmo. Eu nem tinha um boneco ainda sem eu sentar o autografador. Eu ganhei um autografado de uma vez. Eu fico muito feliz por isso. Tá vendo? Ela não tinha nem boneco ainda. Agora, além de ter um boneco, tem um boneco autografado. Que o próprio Rinaldinho deu pra ela, tá ligado? Autografado pelo Rinaldinho. Autografado por ele, é, oi. E comprado pelo Rinaldinho. Exato. Na verdade, ele não comprou, né? Ele é o dono do boneco. Então, ele já tinha esse boneco em casa. Já tinha mesmo. E como é que você achou da gravação lá? Eu achei muito legal. Eu gostei muito das coisas que aconteceu. Ih, ela falou um negócio aí que é quase um spoiler. Vocês vão ter que assistir o vídeo quando sair, tá? Mas o que você achou da casa dele? Muito grande, muito legal. É legal, né? É cheio de coisa, é cheio de brinquedo. É cheio de coisa. Pois é. A gente fez um monte de coisa. Inclusive, depois, mano, eu não mostrei pra vocês. Mas a gente foi lá pro apartamento do Rinaldinho. Fizemos um churrasco. É, um churrasco. Fizemos um churrasco, né, Lili? Ficamos todo mundo lá, tranquilos. E o que você fez no churrasco? Comeu. Comeu e no final? Dormiu. É. Mano, a Lívia deitou no sofá do Rinaldinho e dormiu, mano. Não acordou, não acordou hora nenhuma mais, tá ligado? Aí a gente ficou lá e a gente ficou até tarde, pra falar a verdade. E depois a gente voltou, né, Lili? A Lívia voltou dormindo, inclusive. Dentro do carro ela dormiu. Dormi, 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 dormi. Exatamente. E aqui estamos agora, depois de ter gravado um vídeo com o Rinaldinho e o João com a Lívia. Inclusive, mano, não foi a primeira vez que a Lívia viu o Rinaldinho, tá? Leve uma outra vez que eu levei a Lívia, só que aí era na época da Elo House. Eu não sei se todos vocês lembram dessa época, mas eu fiz um vídeo e a Lívia era bem mais novinha. E eu mostrei pra ela mais ou menos a casa. Eu sei que eu levei ela lá, mostrei o Rinaldinho. Quer ver? Dá uma olhadinha. Bu! Eu realmente desusei. Que susto! Você tá dando um rolê na Elo House? Aí, ó. Não. Não, tá não. Não, você tá fazendo aqui. O que você tá fazendo aqui? Eu estava vendo a casa. Ah, você tá vendo a casa? Você tá gostando? Sim. Qual a parte que você mais gostou até agora? As salas. A sala? A sala? Qual delas? O Brininho já te mostrou a caverna. Tem uma caverna aqui, você sabia? Você já viu a caverna? Ela é muito assustadora. A gente vai ver a caverna, não vai? Não. Não vai, vai, já é a caverna. Não vai. Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra aí. A gente se encontra. Tchau. Faz assim, ó. Tchau. 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 Tchau.